e aí eu vou ensinar como está na linha o combo ele na linha se está já era um tenta de ouvir negócio não apanhar muito bem muito bem muito bem e aí você não pensa sobre correndo minha criança está em linha o que é a mente o papel limpo para falar com aqueles que você está metido na nada ninguém tá por ir preocupar orca e falar uma novela bem bem chamada gente que eu tenho que preocupar que essa entretanto e antes que eu preciso preocupar que essa eu sou que está preocupado me tiro na nada não precisa preocupar a menina nunca por acusar ninguém e própria minha profissão que está prometendo acusar ninguém uma vez que não sei como a gente é obrigado bem vivi de provas e por tanto é muita perigentes calma para que não venha boa noite para o estudo boa noite boa noite boa noite muitos mais uma vez para todos tudo na piriposa e não nos pude não nos pude o problema tá certo muito bem e se passa simplesmente para bem bem forma voz e de plano maquiavélico para amanhã vai já vem um papel vai ler uma mensagem natural é bom agora como é que começou o agente da penha raiva logo de meta com ser ligado na para fazer uma abanilha harmonia há muitos anos entes e naturalmente dá muito gostar voz e até a penha raiva mantém de como a banhar bom tá por aí entre essa primeira vou ver a boa posição com uma boa fisicamente que ela gostar da oposição gente está muito tava estudando acaba de receber chamadas em que uma cumprimento a voz então acaba recebi muita chamada que a gente está entendido com uma catinha que fosse aquela mas em irmão de muitos anos nilo que a mesma noite e ela não é barra da banalinha e assim é só vai falar e não foi por aí e aí o general de entrada só muito bem é um curso é certo uma coisa é certa e importante, Roy Mundo é muito boa noite, Naro do Castanando, muito boa noite, acompanha muito reto, gostaram de fazer um bom trabalho, boa noite para todos, a tutuí, a tutu Andrelin, não avançou para aqui, que interessante, Jurbácio López postou uma denúncia muito importante e sério, um negócio para serenário, um ano recebeu mangas das coisas que não é na minha caixa, que não quer se interromper, quem manda um tempo, quem manda um tempo, quem manda um papel e quem concilia, quem manda um papel e quem quer saber fazer acusação que não acusação, quem manda um papel e um maior vacinado, quem manda um papel e um responsável que é induzido com arma na cabeça, quem manda um papel e quem manda um papel, portanto, é um fator muito primordial importante para a gente se começar a analisar, a minha mãe manda um papel de questão de domingo que se manda um papel para amanhã, antes de se socorro fugir do país, primeiro alguém que fala a voz como se socorro fugir do país, eu tenho uma gervasso Silva Lopes que fala a voz, se socorro fugir do país, eu tenho um avião nigeriano, porque tudo ordem na cozinha, coisa é tão vental, chegaram a fazer o problema, camarada, chegaram, não sei de que essas turmas, não conseguem acusar, e está corrido do país, e também está, e estoura para vir para a gente tomar, e tinha para fazer, um covarde que está porto assim, se socorro um covarde. Onde ele, um covarde que está, comporta assim, gente estoura da Bernal e se socorro um covarde, tudo hora que a Graça memoraha não vem e corri, a Domingos não vem e corri, no Turca e aqui não apronta para contador, e grande coisa assim, e está corrido do país. Para nós não cantar à minhania, é só que, a vossa está de minhaha se matar para a grateful nueve, e a Chautas mudá, que a vossa a vossa é nova Cãlaw 2015, na boda com a cambole enfatando a vossa, não está tratam-se de tipo, o e native ficar para nós um covarde, e se matem, agora com grandes acontecimentos, enquanto esta a vossa Com madeira, se escorra, eu não acordei eu vou falar de Manaus vou acabar olhar não publicar outro não olha rapazinho lá naquele rapazinho como é que me pôr e tomar um pílido a terra bom para encaminhar um cara vai longe para encaiar porque as vezes não tá falando que não tem uma coisa tomar cuidado que redes sociais agora com conversa sai então fica para sempre a nossa vida profeta mente ele como se a gente só vai na cura do país e corre para mim covarde não vem para mim do seu bosque é a nossa o mesmo tempo me se levantam como sendo anúncio ver denunciar só que a nossa profeta mente como se autor o país então agora faça uma denúncia não vem para vim anunciar na vez de anunciar o que pensava não tem diferença muito bem o homem não vai para ver o que existe o gervasso Silva Lopes o papel limpo o governo vale pedir a voz que tem escravo o bom vendrito preparativos para a tentativa de assassinar o líder europeia IGC estar em ter responsabilidade de ter nenhum alguém que terceiro homem que assumir responsabilidade e todos os supostos nomes envolvidos todos os supostos nomes envolvidos também tomado eu não vou falar uma boca perna na bem para mim para mim que é uma gente que está envolvido supostos gente que está envolvido agora a minha responsável seguinte se me explicar ou é que se me explicar diferença entre a diferença entre gente que está envolvido que supostos gente que está envolvido a minha bem para mim que é uma gente de atenção que falaram como está supostamente envolvido naquilo porque não que está perante um ato consumado não está perante nem não que está perante uma mera preparatória ainda não está perante falaram não que está perante uma mera preparatória não que está perante mais do que uma mera preparatória e não vai falar que uma gente de atenção para conta baquim que baquim que falaram de comar e está na por parar é possível possível aliás assassinato do líder europeia IGC Gervás Silva Lopes que está papel para ninguém não tem autonomia não está vivendo um país desenvolvido não tem liberdade de expressão que está assim de falar não 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 está papel assim não acusou se você não comandou acusou vou ter na provas comandou acusou vou ter tudo liberdade vai me ter queixa para pedir Gervás Silva Lopes vai mostrar provas se você não tem comandou acusou não é? não vai para falar ele primeiro eu volto A כל que será nos irmãos e irmãos entre nós e de o 날 capitão de mato não vai fugir do lugar senão vamos a matar a minha capitã de maço vai para o marco 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 o capitão do mato Fugia Guiara Mauro é muito bem Ok, Gervásio López na vim, primeiro na vim bem que é o meu nome que está chamado sempre que Dina que Gervásio consentei Vita, porque comandantei Vita porque ela não está na parte de Quínara não está na parte de Quínara que não está me sentisse parte de Quínara que é muito importante Gervásio Silva López explica a voz na se preparativo para atentado do líder do PIGC Gervásio Silva López a voz de um coisa aqui importante me fala a voz todos os supostos nome porque nunca tem nenhum indício não tem nenhum indício pão farbóscu mas não tem nenhum coisa aqui importante vou desculpando está que foram entrar e regime de Guinevição só que cedo é pequeno chip que não tem é pequeno chip que não tem que não coloca na presidência é que não cansa se soco para toda a vida se soco para subir perfeitamente é chip pequenino que não coloca esse e não cansa se soco para toda a vida se soco para subir perfeitamente e não colocar três ministérios 13 ministérios se soco para subir perfeitamente na BMA não colocaram três ministérios e na quatro quartéis e ainda está falando como acabou de falar não denunciar simplesmente está colocado está colocado mas e conseguir vida manda as coisas porque assim informação que não tem e graças a esse é muito bem enquanto a voz de manhava como se soco na vida na viaja ora que faz ela na central que não faz assim porque se soco um cara vai longe explica a voz como a supostos nome não vai para a punça de não é irmão que diz não é irmão que não é irmão que não é isso tudo está colocado mas eu primeiro acho que não chamar esse nome para ver o que é porque não tem a ligação de sul que é alqueia não chamamos atenção não chamou atenção na base de uma amizade de sul não não chamou atenção no que é a 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